É isso mesmo, a Polícia Civil através da Delegacia de Atendimento à Mulher e ao Adolescente cumpriu o mandado de prisão preventiva contra João Barroso pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência contra a sua ex-companeira De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência Feito na delegacia, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência ainda em junho de 2022 em razão de ter sido agredida grávida pelo ex-companeiro que não aceitou o fim do relacionamento e a agrediu porque soube que ela estava em um relacionamento com uma outra pessoa Após ser cientificado das medidas, o suspeito novamente descumpriu por duas vezes agredindo a mulher com tapas no rosto e chutes na barriga ainda por não aceitar esse novo relacionamento da vítima Diante da situação, o suspeito foi preso e encaminhado para a delegacia onde foi ouvido e posteriormente foi direcionado ao Centro de Recuperação Penitenciário do Marajó